Bom dia as internautas, já são 7 horas e 33 minutos a TV WS, o Hilton Show está aqui filmando a oitava pega de boi de nininho que é Fazenda as Agudões Pois é pessoal, então vou dar uma mostrada aqui um pouco para vocês como já está tudo, eles estão ajeitando, organizando tudo aqui onde vai acontecer a pega de boi de nininho então já já mandarei esse vídeo no Youtube aí para vocês, beleza? Aqui o Sertão se vê com TV WS no ar Show de bola, vai ter o Forrozão com o Rodrigo Chonardi e o Gabrielzinho Cantor Show de bola É Fazenda Agudão Amanhã não né? Amanhã Amanhã pronto, então é aí a pega de boi amanhã então já estou filmando um pouco aqui e Bye Bye, depois voltaremos com o próximo vídeo para vocês aí Fui Tchau 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 Tchau